É um aumento do gasto para a companhia de Carrienthal. É um aumento imprevisto. Mas é uma queda, é um aumento do gasto para a companhia de Carrienthal. É galinha, tapone e o ovo de ouro. Tem diferentes balanças com o acordo de sancionar o turismo que acaba nos últimos dois ou três anos aqui, não é? Ok? Para o bingo, é coisa que não é? Sem estar na mesa, com nenhuma instância, com uma pista, é uma boa ideia. E se você faz a nossa placa, não é como fazer isso? Sim, é turista para quê? Mas com cada lugar que está, não é? Também está cobando um buraco com o engelho que não vai ser dentro de ele. Não é que não está querendo que nós vamos cober. Em vez de baixar o gás, a mim, honestamente, não tem problema para um turista, não paga o parqueiro. A mim não tem problema, o que sei? Se quiser aumentar agora o fluxo de turismo de caia grande. Ok? Para mim, gente, de parqueiro meter, sistema de câmbio. Mas também põe dois parqueiros, parqueiros garais, de maneira originalmente de plano, então, depois o HAC vai avaliar se também parqueiros metros. Mas não é assim de outra banda. Não é bem que parqueiros metros não tem problema, então, depois não começa a discussão para o HAC, se nós também põe, e que dia e que tempo, nós também põe um parqueiro, parqueiro garais. Então, e não está caminhando, tu costas trancas para sobre, não que nem que nós. Aqui não está suficientemente entrada para cobrir gastos de arubus, e já, não é problema de solucionar. É problema vir mais grande. Quero que, então, 54, 55, negocio para fazer a... Vale, desde que não abre, desde que não começou, e... Particamentos aqui no setembro de 2005, 2005, então, sim... E negocio aqui com um trás do outro da portacera. Aldra Cruz, a gente fez um... Enquesta pouco tempo passava, e foi abrir uma outra área de arubus para ver o Kiko está com e bebê, Mas, agora, eu vou me dizer, é uma massa que se dá na banda. Não há uma ponta de clientes, na ponta de clientes, é só um supridor dos negócios, se você pode usar o parqueio-metre, se você vai me levar em casa, se você pode usar o parqueio-metre. Então, bem, tem uma escolha? Não me pergunta se não faz sentido. Agora, como eu me dizer, eu vou me dizer, eu vou me dizer, não me dizer, não, não é uma quadra. Eu vou me dizer, eu vou me dizer o parqueio-metre, eu vou me dizer o parqueio-metre, eu vou me dizer, eu vou me dizer, eu vou me dizer, eu vou me dizer que o parqueio-metre está é último clavo desse carro, mas é a vida será das 55 negócios na rua. A Unidas é a sugars, olha, a banda de Arubra Bank, eu tenho a direção apontar o ministro. Se o ministro está disposto a pagar um florim para um parqueiro, o papai cumpre um pastete de outro. E não está me dizendo.